Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Aê, peraí, é o Guimax, tá ligado? Aê, aê, aê Aporta, aporta as piranhinhas As que tão doidas a parada Aporta, aporta as piranhinhas As que tão doidas a parada Dá, dá, dá Uma sentadinha, ela dá Dá, dá, uma sentadinha Vai na pica, vai na pica Na pica, pica, pica Vai na pica, na pica, na pica Ela tremedinha Na pica, na pica, pica Ela dá uma tremedinha Vai na pica, na pica, na pica Ela dá uma tremedinha Vai na pica, na pica, pica, pica Vai na pica, ela senta Senta na pica, dá tremedinha Senta, senta Senta, senta Aê, senhoras e menininha Aê, piranha Vai, vai, vai Bate a buceta no meu pau Fazendo ela de bat-bag Ela bate, ela bate, ela bate a buceta Ela bate e nunca esquece Ela bate, ela bate a buceta Ela bate, ela nunca esquece Vai, bate essa buceta Fazendo de bat-bag Bate a chota no meu pau Fazendo de bat-bag Chota no meu pau Fazendo de bate Se tu gostou, tu repete Tu gostou, tu repete Tu gostou, tu repete Tu gostou, tu repete Vai, bate essa buceta Fazendo de bate em bag Bate a chota no meu pau Bate a chota no meu pau Bate a chota no meu pau Fazendo de, fazendo de, fazendo de bate em bag Eita, é o metralha dos baile Só mandelão É o que faz, tá ligado? A porta, a porta de piranha A gente tá doida pra lá dar A porta, a porta de piranha A gente tá doida pra lá dar Dá, dá, dá Uma sentadinha Ela dá, dá Uma sentadinha Vai na pica, vai na pica Na pica, pica, pica Vai na pica, na pica, na pica Ela tremedinha Na pica, na pica, pica Ela dá uma tremedinha Vai na pica, na pica, na pica Ela dá uma tremedinha Vai na pica, na pica, 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 vai na pica Ela senta, senta na pica da tremidinha Senta, 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 senta Aí, sei lá de menina, aí piranha Vai, 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 bate a buceta no meu pau Fazendo ela de batibag Ela bate, ela bate, ela bate a buceta Ela bate e nunca esquece Ela bate, ela bate a buceta Ela bate, ela nunca esquece Vai, bate essa buceta Fazendo de batibag Bate a chota no meu pau Fazendo de batibag Chota no meu pau Fazendo de batibag Se tu gostou, tu repete Tu gostou? Tu repete Tu gostou? Tu repete Tu gostou? Tu repete Vai, bate essa buceta Fazendo de batibag Bate a chota no meu pau Bate a chota no meu pau Bate a chota no meu pau Fazendo de batibag Fazendo de batibag Tchau, tchau.